Quais são as técnicas e protocolos que nós temos para cuidar? Por quê? Aqui nós vamos diferenciar a paciente de baixa resposta, ou seja, aquela mulher que ela fez dos antes máximos, mas por alguma razão teve poucos óvulos. Essa paciente, ela até tem chance de ter mais óvulos numa nova estimulação. Por quê? Pode ser o mês, pode ser a combinação de medicamentos que não tenha sido a correta. E aí, se dependendo do perfil, o médico pode chegar a mudar disso sem problema nenhum, né? Então, mas, aquela paciente com baixa reserva ovariana, ela se precisa individualizar muito mais. E é aí onde entra o protocolo de mini-FIV, aqui tá escrito mini-IVF protocol, o protocolo de mini-IVF, é um protocolo de individualização ao máximo. Muitas pacientes, até teve uma de vocês aí, não sei se está presente, que fez, diz, doutor, fiz uma mini-FIV e foi um, como que ela fala, foi um fracasso. E eu pergunto, será que ela fez uma mini-FIV ou mini-IVF com uma pessoa treinada em mini-FIV? Ou será que essa pessoa pegou lá o trabalho científico? Ou se tem ali, ela pegou aqui o trabalho científico, copiou, copiou o protocolo e passou pra essa paciente? Será que fez isso? Pegar as informações daqui e levar sem ter experiência, sem ter treinamento, mini-IVF ou mini-FIV não funciona. E eu sempre falo, ai doutor, mas eu quero pedir que meu médico faça mini-FIV, porque você fala também, sim, é um protocolo fantástico, mas quando é feito por pessoas que têm treinamento. Então, teu médico foi treinado, perfeito, senão é muito melhor você fazer uma FIV tradicional. Ai, mas a FIV tradicional não encaixa pra mim. Bom, ai sim, pode usar protocolos alternativos, mas muito cuidado quando você faz mini-FIV e, por exemplo, não colher o sangue nunca. A mini-FIV só conseguimos os melhores resultados quando, durante o tratamento, teu médico colhe exames hormonais. A mini-FIV é fazer um protocolo desenhado segundo teus níveis hormonais no momento. E quem está no YouTube vai ver que temos aqui uma gotinha de sangue, além das da menstruação, que é no começo, essa gotinha de sangue significa que teu médico precisa avaliar o exames de sangue. Se ele não avaliou o exames de sangue, ele pode estar fazendo um protocolo alternativo. Mas protocolo alternativo não é mini-FIV. Mini-FIV pode ser um protocolo alternativo? Sim, mas se eu não faço mini-FIV da maneira que tem que ser feita, não é. Então, o que faz a mini-FIV? Por que eu fazer uso de clomifeno, que se usa faz 40 anos, e só 4 ou 5 injeções, como aparece aqui no gráfico, no desenho da mini-FIV? Porque, realmente, as pacientes que têm baixa reserva ovariana, elas terão uma expectativa de poucos anos. Ai, doutor, mas eu tenho... eu tive 10. Tá bom, talvez tua baixa reserva ovariana não é tão baixa. Talvez você tenha uma reserva subóptima, mas aquela paciente que tem um hormônio antimuliano de 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, 0,08, 0,04, essa paciente, sem dúvida nenhuma, que não terá benefícios se ela utiliza dosagens altas. Ai, doutor, mas eu tive... eu fiz e eu tive 6 óvulos. Ótimo. O que não quer dizer que você não iria ter isto, com uma mínima estimulação, com uma mínima estimulação, que vai personalizar teus níveis hormonais, para que você não use essa tonelada de medicamentos, para ter 30 ou 20 folículos, ou 20 folículos, sendo que você tem uma reserva ovariana de 0,2, 0,2, onde não é esperado você ter 15, 20 folículos. Então, o que ganhamos com a mínima estimulação? Você não estar exposta a doçadas máximas de medicamentos, sem necessidade nenhuma. Você utilizar só os níveis hormonais, que vão estar sempre, vamos colocar, para que você tenha pelo menos 6 a 8 óvulos. Ai, doutor, mas eu tenho... eu tenho só 2. Ok, mas... e se você tiver um pouco a mais, eu estou deixando de estimular? Jamais. Na Minifib, bem feita, quando ela é desenhada segundo teus níveis hormonais, nunca vamos perder folículos. Nunca vamos perder óvulos. Por quê? Porque a gente sempre estimula um pouco a mais do realmente necessário. A mínima estimulação que a gente faz é pelo menos para 6 folículos. Se tiver 6 folículos, eles vão crescer. Então, a Minifib, muitas de vocês não sabem o que é, mas realmente é um protocolo, de novo, que você vai menstruar. E vamos utilizar um comprimido. Doutor, mas esse comprimido estimula os ovários? Não, esse comprimido fala para o teu cérebro. Olha, põe teus níveis de estimulação folicular no nível mais alto que você naturalmente tem. Aí, doutor, mas isso não pode ser prejudicial? Sim, se você não sabe quais níveis hormonais você tem, como que ele vai aumentar? Será que não vai aumentar de uma maneira exagerada? Sim, pode aumentar de maneira exagerada. Então, é aí onde pode dar errado. E se você utiliza comprimidos sem saber realmente o que está fazendo, o uso de mistura de comprimidos mais injeções pode ser bem prejudicial e fazer com que folículos não cresçam. E até fiz uma live uma vez só falando disto. Os sem dosagens máximas e meios folículos não crescem. A paciente que tem uma reserva ovariana baixa, ela precisa de individualização. Doutor, eu posso fazer uma FIV convencional com reserva ovariana baixa? Sim, pode. O que não sugerimos é misturar medicamentos sem saber realmente o que nós estamos fazendo. Doutor, mas na Minifive nós vamos transferir? Alguns lugares transferem. Tem que ser um protocolo específico para você transferir. No nosso caso, em geral, preferimos, como temos poucos embriões, e como vamos ter poucos óbulos, poucos embriões, nosso objetivo é dar o máximo de qualidade na estimulação e o máximo de qualidade na transferência depois do embrião estar congelado. Até agora, nessa semana, tivemos o Congresso Internacional ESHRE, o Congresso Europeu de Fertilização Invitra, e nesse Congresso se falou muito das taxas de gravidez congelados, embriões congelados com taxas de gravidez superiores, ou pelo menos iguais, à fertilização in vitro que transfere direto. Então hoje é raro transferir a fresco, raro transferir o direto, raro transferir a MD2, como uma de vocês colocou aí. Então isso é um ponto que a gente não se preocupa hoje e tentamos sempre a gente poder transferir e poder congelar e transferir no momento que você esteja ideal, sem problema nenhum, e que o teu útero esteja perfeito. Doutor, mas e aquela paciente que tem uma reserva variana que não é tão baixa, ela é menor a 1.2, ela não vai ter talvez os 10 óvulos ou os 7, 8 óvulos, o que podemos fazer? Aí sim existe uma outra técnica que aplicamos, que é para pacientes que têm uma reserva variana baixa, mas não tão tão baixa. Ou seja, uma paciente que tem uma reserva variana entre 0,6 e 1.2, aí sim fazemos o que se chama de duo-estim. E aqui no gráfico vocês vão ver a estimulação e o ciclo natural, que ele tem uma fase folicular de crescimento e ovulação durante 14 dias. E acontece que na fase folicular, quando você faz duo-estim, você utiliza uma estimulação com dosagens altas, padronizado, faz a captação e 4 ou 5 dias depois estimulamos novamente. Essa nova estimulação também é com dosagens intensas, ou seja, dosagens mais altas. Para que? Para tentar estimular novamente uma segunda onda de folículos. As mulheres sempre têm folículos o tempo todo, só que pode estar mais espaçados ou menos espaçados. E para que perder 15 dias de folículos esperando? Para que perder 15 dias, se nós sabemos que as mulheres têm óvulos o tempo todo, todo o tempo todo elas estão produzindo folículos, só que existe um ciclo, porque ela tem que ter a implantação do embrião, etc. Mas quando a gente não tem implantação do embrião, a gente vai ter folículos que podemos aproveitar na segunda fase, depois de ter feito a primeira ovulação. Então vai na ovulação, estamos estimulando, isso se chama duo-estim, porque são duas estimulações, vamos estimular, vamos conseguir folículos na primeira estimulação e 5 dias depois estimulamos de novo, como se ela tivesse menstruado. Até às vezes menstrua rápido, mas nesses, então em 30 dias, vamos conseguir fazer duas captações, vamos aumentar o número de óvulos, esse tratamento é muito bom, pode também ser combinado inicialmente com o Minifive e depois da primeira captação continuar e fazer uma segunda estimulação, mas essa segunda sempre tem que ser mais alta as dosagens. Então, ter um médico, se temos uma boa chance de conseguir óvulos nas duas captações, é uma boa estratégia também para aumentar o número de óvulos e você atingir aqueles 7 a 12 óvulos em um mês só. Esse protocolo de duo-estim é mais fácil de aplicar, estamos aplicando também em pacientes que têm uma reserva ovariana com maior expectativa, sempre uma expectativa subóptima, ou seja, menos de 10 óvulos, mas aumentando as chances de ela conseguir mais óvulos em menos tempo, mais embriões, maiores chances de que a gente tenha esses, que a gente tenha este embrião auploide que vai me dar mais de 50, 60% de chances de eu ter um bebê nascido ou vivo. E aí Legenda por Sônia Ruberti